Olá queridos, bom dia para você que é sagitariano, inscritos aqui no canal Luiz, obrigada pela tua companhia. A leitura está na energia geral de sagitário, o elemento é fogo. Se teu signo é sagitário, se teu ascendente solar, lunar é em sagitário, sim, essa leitura pode ressoar com o teu momento. Mas se não ressoar e você tiver a necessidade de fazer uma leitura na tua energia, na descrição do vídeo você encontra o meu contato. Três acontecimentos importantes que vêm para sagitário dentro das próximas horas. Aqui vem falando sobre um amigo vai te falar algo e através disso que esse amigo vai te falar, você vai ficar muito feliz. É como se um amigo trouxesse uma boa notícia aí para sagitário. Vocês estarão também, sagitário, bloqueando alguém que vai tentar retornar para a vida de vocês. É como se essa pessoa hoje você tivesse se afastado e você vai bloquear na tentativa ali. Essa pessoa vai tentar falar com vocês e vocês irão bloquear. Tome muito cuidado com duas pessoas que estarão muito próximas ou tentando se aproximar de você hoje. Fiquem atentos. E a gente começa assim a nossa mensagem a partir desse momento para sagitário, elemento fogo. Aqui vem falando sobre um documento que você vai assinar. Esse documento, sagitário, é muito importante, que isso te traz vitórias no setor financeiro. Veja o equilíbrio através desse documento. Para você que está tentando um visto já há algum tempo, esse visto chega na tua mão. Vejo vocês assinando esse visto e conseguindo alcançar vitórias. Essa mudança que você quer fazer de país, você consegue. Você vai receber uma boa notícia no setor financeiro, algo que vai te trazer alegria e estabilidade também. Eu vejo comemoração em torno do financeiro. Alguém da família vai tentar se aproximar. Você vai perceber que essa pessoa vai estar te enviando mensagem. Você não vai entender. Tome muito cuidado com as falsas amizades. Vocês estarão tentando nesse período, sagitário decidindo se afastar de algumas pessoas, estando mais só, estando mais solitárias. Fala sobre uma mudança de casa. Alguma coisa que você quer muito, né? Você estará alcançando. Como se aquilo que você precisa para fazer essa mudança de casa, você conseguisse nesse período. Tome cuidado também com gastos inesperados, perdas financeiras. Vocês estarão assinando um documento que vai trazer estabilidade. Aqui diz também que o grande vai ser um livramento que Deus vai te dar, sagitário. Alguma coisa que Deus vem na tua direção e que Deus não vai permitir o mal te alcançar. Teus caminhos estão abertos. Eu vejo uma fase de equilíbrio e de estabilidade também. O que diz que no setor de trabalho vai surgir uma nova parceria, uma nova fase que se inicia na tua vida no setor de trabalho. Vem dinheiro inesperado, você também vai se chatear com alguém ali muito próximo por uma bobeira. Como se uma coisinha vai virar uma coisona, entende? É necessário ter mais paciência. Vocês estarão recebendo uma nova notícia ou alguma coisa que vem da justiça que vai meio que tirar a tua paz. No amoroso, vocês estarão começando um novo relacionamento. Eu vejo o início de uma nova, de um novo relacionamento, de uma nova estrutura. Fala também sobre a compra de um carro novo, triunfo sobre as dificuldades. Você vai descobrir um segredo muito sério, o sagitário de alguém. Alguém aqui muito próximo de você te esconde algo e vocês estarão descobrindo o que essa pessoa te esconde. Vitória sobre as dificuldades, alguém da família precisando da tua ajuda e vocês ajudando, orientando essa pessoa. Setor financeiro, vocês estarão, é como se você estivesse se reinventando. Muitos estarão indo para uma nova profissão, recomeçar em uma nova profissão. No amoroso, a necessidade que você vai ter é de recomeçar. É como se, por mais que tu se esforce, tu não consegue entender a pessoa amada. E por falar na pessoa amada, diz que a pessoa amada vai sair de casa aí dentro dos próximos dias. Equilíbrio no setor financeiro, há uma oscilação muito grande vivida aí por vocês. Tem hora que você está bem, daqui a pouco nem tanto. vejo vocês vencendo as dificuldades, resolvendo aqui algumas questões que te traz preocupação. Pessoas do passado te procurando, você mais sigiloso em relação à tua vida. No amoroso, vai ser trabalhoso se relacionar. Há uma dificuldade de confiar muito grande. Vocês estarão em busca de um novo relacionamento, mas a maioria aqui não está pronto para viver esse novo relacionamento. Você assina um documento importante diante da justiça. Mudanças no setor financeiro, onde tu terá que fazer escolhas importantes. Aqui fala também sobre uma grande conquista que você vai alcançar. É como se... Eu vejo uma grande conquista no setor de trabalho. Aquisições de bens, bens materiais aumentando. Dinheiro vem do passado. Vocês estarão também sendo beneficiados de alguma coisa que vem através de cônjuge. Para quem está mexendo com aposentadoria, pensão, finalização de ciclo, divisão de bens. É necessário pensar positivo, se desvencilhar do medo, se posicionar de forma correta. E saber esperar. Tudo tem o seu tempo. Teus caminhos estão abertos, mas isso não significa que não, que haverá desafios. Os caminhos estão abertos, mas os desafios, eles vão estar presentes. Aqui diz também que vocês estarão sendo orientados por uma pessoa bem sábia. Eu vejo você bastante cansado e sobrecarregado. No financeiro, duas bênçãos muito grandes virão na tua vida dentro dos próximos dias. Eu vejo uma bênção financeira sobre a tua vida. Você vai receber uma visita inesperada, alguém vai até a tua casa sem avisar sobre as amizades. Vocês estarão nesse período deixando muita gente de lado, muita gente para trás. Alguém da família vai te dar ali algum tipo de desgosto, algum tipo de raiva, mas é passageiro. Você também estará cortando gastos nesse período. É como se você estivesse vivendo uma fase mais equilibrada. Vejo também uma preocupação que vai ser mudada. Você vai resolver essa preocupação e as coisas vão fluir melhor. Sobre filhos, é como se filhos dessem algum tipo de trabalho. Aqui diz também que você vai... É como se você estivesse planejando uma viagem e você não fosse essa viagem. No financeiro, eu vejo o fim das dificuldades, o fim de uma fase difícil. Documentos importantes serão assinados aí para vocês e vocês estarão assumindo um compromisso sério. No amoroso, há um encontro de almas. Alguém ali vai te falar algo que vai te deixar muito feliz. Eu vejo também a pessoa amada te surpreendendo. Certo ao financeiro, não tenho dúvida, que diz que haverá muita estabilidade nesse período aí na tua vida. Amém, queridos? E eu vou ficando por aqui. Já desejo um excelente dia. Obrigada pela tua companhia. Deus te abençoe. Até a próxima.